É um prazer muito grande poder falar com o Antônio Aguilar e com esse pessoal bacana que está nos ouvindo. Eu me sinto muito feliz, privilegiado por ter participado de um movimento tão importante no cenário brasileiro, que foi o movimento da Jovem Guarda. E coisa que mais me deixou e me deixa feliz é ter tido alguns vários bons amigos, e entre eles o Antônio Aguilar, que realmente na íntegra me deu a mão, não só para atravessar a rua, como para atravessar uma trajetória da vida muito importante, que foi o movimento Jovem Guarda. Edgar, você foi um dos grandes participantes desse movimento. Marcou muito na minha vida, porque quando eu comecei o primeiro programa de rádio que eu participei, quando começou aquele movimento de Jovem Guarda, que antes era dominado pelo ritmo da juventude, que você fazia, né, Guilherme? Eu participei de um programa de rádio, senhor da Rádio Nacional, sendo apresentado por você, me deu mais força e mais vontade, mais coragem de enfrentar qualquer dificuldade que pudesse vir, e vieram tantas. Mas a gente soube enfrentar, e graças a Deus passamos por isso. O seu primeiro grande sucesso, qual foi? O primeiro disco foi Estou Feliz. Que ano foi? A versão foi em 1967. Essa música fez um grande sucesso no Brasil e no mundo. E daí surgiu a Mini Guarda, não foi? Daí, na inauguração da TV Bandeirantes, me foi dada a oportunidade de apresentar um programa estilo do Jovem Guarda, chamado Mini Guarda. E na Mini Guarda, você revelou também um grande valor da música popular, que ainda hoje está aí fazendo sucesso, que é o Fábio Júnior. Você foi uma criaçulha. É, o Fábio Júnior começou no Mini Guarda, o Pepeu Gomes, a Bebe Consuelo, né? Que na época eles tinham um conjunto chamado dos Minos. Vamos falar agora do Ed Carlos e Roberto Carlos. Como começou a sua amizade com o Roberto Carlos, que até hoje ele te prestigia? Porque o Roberto Carlos é uma pessoa difícil de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nunca falhou com você. Até no seu restaurante, na inauguração, ele veio. Me lembro quando a sua mamãe esteve doente, no Hospital do Câncer. Ele foi na madrugada visitá-la e eu me comovi em vê-lo naquele momento, prestigiando também o amigo Ed Carlos. Eu vi o Roberto participando dos seus programas de rádio, televisão na época. Eu vim no intuito de travar uma amizade com o Roberto. E demorou uns quatro, cinco, seis meses, mas eu consegui chegar perto do Roberto e ficar amigo dele. É verdade que você dormia aí ao relento na portaria do Hotel Lorde, ali na São João, é verdade isso? Quando ele morava no Rio e vinha para São Paulo, ele ficava hospedado no Lorde Hotel, que ficava ali na Avenida São João, quase a esquina ali do Largo do Arocho, né? E eu realmente eu dava um plantão direto e reto, né? Quando ele chegava de madrugada, eu atravessava a rua e vinha lá falar com ele, né? Até ele me aconselhou que eu voltasse para a minha casa, continuasse estudando. Mas você não seguiu os conceitos dele, né? Não, porque eu achei que se eu fosse para Santo André e voltasse de vez em quando, ia ficar muito difícil para ele me ajudar, né? Ele acabou fazendo algumas versões ou músicas para você? É, eu gravei três músicas feitas pelo Roberto e Erasa, né? Quais são? O Edifício de Carinho, Meu Primeiro Amor e Edifício Amar Minha Idade. E aquele Roberto, Meu Amigão? Roberto, meu amigão, é uma música que eu fiz junto com o João da Praia, falecido João da Praia. Eu fiz em homenagem ao Roberto. Roberto, meu amigão, eu tenho seu nome gravado no meu coração. E o Roberto falou alguma coisa dessa música para você? A emoção dele, alguma coisa? Quando eu mostrei a primeira vez essa música para o Roberto, ele ficou comovido. Eu senti até o olho dele ficar lacrimejado, né? Então, ele gostou porque ele viu que é uma coisa sincera e verdade. Ed Carlos, eu gostaria que você falasse alguma coisa a mais sobre a Jovem Guarda, sobre o Roberto Carlos. Olha, eu participei de dentro desse movimento Jovem Guarda e vi de pertinho alguns outros tantos, vários movimentos. Quem teve o prazer e o privilégio de participar do Jovem Guarda, pôde ver que realmente era uma família. Um ajudava o outro. Era uma panela, mas era uma panela grande e sem trava nas portas. De quem tivesse talento, quem tivesse vontade de entrar, entrava e era bem recebido. Você lembra de algumas gírias da época que o Roberto pronunciava aí no seu programa? Bidu, Barralimpa. Quem te apelidou Biquinho? Na verdade, quem me apelidou, quem começou a me chamar de Bicodinho foi a dona Laura, mãe do Roberto. Mas quem me apelidou de Biquinho foi o Roberto. Até hoje ele chama de Biquinho? Até hoje, na intimidade, Roberto chamou de Biquinho. Roberto, Erasmo e Vanderlei. Era um trio que deu muito trabalho. Deu trabalho no bom sentido, porque através deles três, a Jovem Guarda se acendeu. Ela começou no dia 22 de agosto de 1965 e durou até que ano? Você lembra? Final de 69. Aí o Erasmo e Vanderlei tentaram, os dois tentaram levar à frente, mas não funcionou. O Jovem Guarda mesmo tinha que ser encabeçado pelo Roberto. E o Roberto Carlos permanece até hoje no sucesso, porque ele se renovou. Ele não ficou só com o movimento da música jovem, ele passou a cantar o romantismo, né? Isso aí que deu uma sustentação grande à carreira do Roberto. Ainda hoje você fala com o Roberto. Tenho o prazer de poder dizer que sou amigo do Roberto e ele meu amigo. Vamos ouvir uma música que você gravou? É uma música feita por mim e pelo João da Praia. O João da Praia é aquele que cantar, onde vai lá atrás? Isso, isso. Ele me apresentou a ideia da música, eu já tinha ideia. E então nós fizemos juntos essa homenagem ao Roberto Carlos. Roberto, meu amigo. Canta, Ed Carlos.